Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, a gente já cobriu bastante notícia bizarra aqui na Central ao longo dos anos. A gente já cobriu notícia de Playstation sendo vendido em Hortifruti por 40 reais. A gente já cobriu notícia de Tetris Battle Royale. Mas acho que pouca coisa chega perto do que a gente tem pra falar hoje, né? Que quando vocês já viram pelo título, incrível que a BioWare não conseguiu falar sobre uma nova atualização de Anthem porque cortaram a NET do estúdio. Olha, mano, isso é muito bizarro. O pior é que, tipo, cortaram a NET do estúdio e, tipo, no dia seguinte já tinha a NET, só que eles deram desculpinha e mandaram a atualização pra uma semana depois. Mano, tem muita coisa bizarra pra contar pra vocês. Então, galera, quem fala com vocês aqui é o Alain da Central. E hoje eu e o White a gente vai contar essa história ridícula, né? Mais uma pro livro de figurinhas do Anthem. Mais uma zoeira pra gente poder ficar rindo desse jogo incrível. E vamos explicar o que tá acontecendo. Antes eu só queria agradecer as pessoas que estão nos ajudando na campanha do Playstation 4. A gente falta aí uma semana, tá? A gente tá na reta final pra acabar a campanha de doações pra conseguirmos um Playstation 4 pra Central. Então, se você quiser ajudar pra gente conseguir fazer exclusivo de Playstation aqui, não se esqueça de clicar no link na descrição pra poder participar da campanha. Beleza? Also, eu sei que tem muita gente questionando a parte 3 da saga Anthem. Afinal, isso daqui é um vídeo falando de notícias de Bioware e Anthem. Então, galera, não se preocupem que nos próximos dias, tá? A gente vai estar lançando o novo vídeo da saga Anthem. Então, já não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações. Em vez, eu já falei bastante. White, vamos falar então da mega administração da Bioware. Que, cara, não basta eles terem tido 6 anos pra fazer Anthem e só trabalharam 12 meses. Eles fizeram o jogo em 12 meses. E a demo da E3 foi uma mentira, porque eles ainda estavam em pré-produção naquela época. Eles lançaram um trailer scriptado. Mas, cara, parece que essa capacidade de administrar mal os jogos não tá só em questão de desenvolvimento. Tem questão de atualização também, né, meu caro? Mano, eu quero falar um negócio pra vocês e pro Lion também. É o seguinte, galera, amanhã não vai ter vídeo na central, porque cortaram a nossa internet. E não vai ter vídeo. Brincadeira, tá? Vai ter vídeo sim, entre no canal. Tô zoando, tá? Então, assim, mano, eu acho que isso aqui é bizarro. Porque, se você parar pra pensar, beleza, eles tiveram problemas, tranquilo. Como que você faz pra resolver os problemas? Você procura outra maneira de fazer o que você ia fazer antes, né? Se você está sem internet, você arruma outro jeito de publicar esse conteúdo. Mas você não dá a desculpinha que ficou sem internet pra postar o conteúdo uma semana depois, gente. Pelo amor de Deus, é uma empresa. É um estúdio de videogame. Os caras não podem publicar o negócio porque não tem internet. Me desculpa, cara. O roadmap do Anthem, tipo, a linha do tempo ali de lançamentos, de novidades, já tá super atrasada. Até a gente tava comentando antes aqui que os caras, principalmente canalzinho fanboy, né? Falando que, ah, daqui duas semanas vai ter o lançamento da nova campanha. A nova, ah, como é que é, parte dois da história de Anthem, a cataclisma. Mano, o bagulho, o Anthem lançou em fevereiro. Lançaram a atualização da nova campanha pra maio já, velho. Já faz dois meses, gente. Dois meses. E gente falando, vai ter conteúdo de dez anos. Galera, vou dizer um negócio. Só vai ter conteúdo de dez anos se a Bioware conseguir pagar a internet, tá? É só isso. Mano, vamos explicar o que tá acontecendo. Desculpa, desculpa, gente. Eu extrapolei aqui, eu precisava fazer umas piadas porque não dá. Isso aqui é ridículo. Mano, dia 17, a Bioware ia fazer uma live stream pra poder falar sobre novos conteúdos em Anthem. Então eles iam estar falando sobre um novo stronghold, uma nova fortaleza que ia estar chegando no jogo. Que, tipo, não preciso nem dizer que isso daqui já devia ter sido lançado faz tempo, né? Porque o jogo só tem três fortalezas. Então a galera que joga Anthem diariamente tá há dois meses jogando três fortalezas o tempo todo. Porque só tem isso pra fazer na porra do jogo, saca? Então, tipo, sabe, o loot tá cagado, não tem o que fazer. Então, tipo, o jogo precisa urgentemente de atualização. Eles vão lá e falam, ah, dia 17 vamos fazer uma live stream para falar da nova fortaleza, da nova atualização que vai estar chegando. Beleza. Chega dia 17, eles começam a fazer a live stream, né? E o que que me acontece, White? O quê? Durante a live stream, cai a internet. Que delícia. Durante a live stream, cai a internet. Eles tentam voltar com uma qualidade horrorosa, mas eles desistem. Falam que a internet tá ruim demais pra poder fazer live stream. Então, o que acontece? Eles avisam ao público que eles vão estar adiando a live stream para o dia 23, ok? Quase uma semana depois, certo? Eles adiaram a live stream em uma semana e eles explicaram o porquê em outros tweets. E a desculpa do tweet foi que houve um problema com a live stream porque a linha de fibra foi cortada aqui em Austin, no escritório dele. E eles não conseguiram fazer live, mano. Mano, até aí tudo bem. Tipo, beleza, você teve problema com a internet. Mas assim, você pode botar a live pro dia seguinte ou pelo menos dois dias depois, não uma semana depois, quase, cara. Assim, vamos falar a real. Qual que é a probabilidade de você anunciar que vai ter uma live, começar uma live pra falar de novas atualizações e cortarem a net? Vamos falar. A probabilidade é bem mínima, sabe? E dando o histórico da Bioware que a gente teve recentemente, que a gente tá explorando até na saga Anthem de má administração, eu não ficaria surpreso se fosse sweet little lies, se fosse mentirinhas da Bioware. Mas, pra defender a empresa, eu fui aqui nos comentários de alguns vídeos no YouTube, de algumas pessoas que estavam nos Estados Unidos, algumas pessoas falaram que, abre aspas, eu moro em Austin e é verdade, cortaram a linha de fibra da cidade. Entretanto, esse problema foi resolvido em apenas uma noite. Ou seja, já tem internet lá de volta, saca? Só que, de qualquer maneira, eles adiaram em uma semana a live stream de review. E eu te pergunto, pra que adiar o conteúdo da live em uma semana, sendo que eles poderiam simplesmente lançar a atualização e lançar um patch note no blog deles? Ou então, sei lá, mano, postar no Twitter as mudanças. Ou, sei lá, talvez... Olha, ó, ideia maluca, hein? Gravar um vídeo. Caraca, já pensou gravar um vídeo e postar no YouTube? Eu acho que ninguém pensou... Alguém tem que avisar a Bioware, porque isso daqui é uma ideia de gênio. Já pensou você gravar um vídeo e vai te fazer live? Puta, ia ser do caralho. Mas, assim, a Bioware precisa de uma semana pra fazer a próxima live stream. Então, assim, é impressionante o nível de má administração da Bioware. O Anthem é uma piada de mau gosto. E, mano, nem na hora de atualizar o jogo eles conseguem fazer porra nenhuma. A galera tá esperando conteúdo há muito tempo, velho. É muito tempo já esperando conteúdo. E, Laio, eu não duvido que os caras estavam jogando o Anthem no dia da live e deixaram o Playstation perto do cabo da fibra e queimou, velho. Mas, enfim... Eu não sei, eu não sei. Pode ser. Me contaram, me contaram que é possível. E aí, mano, os caras tão esperando conteúdo. Aí, quando eles vão lançar conteúdo, dá problema na fibra. Cara, eu não sei. Eu acho que essa empresa é a mais azarada ultimamente. E, mano, ultimamente a Bioware, ela tá muito azarada. Mas ela é tão incompetente que ela merece isso, tá ligado? É basicamente isso, é a minha opinião, velho. É, mano, é mais uma cereja no bolo do Anthem. Também a gente não precisa nem falar que o jogo é uma bosta, que o jogo é uma administrada, que o jogo não vale a pena. Assista a nossa saga, né? Vai ter a terceira parte agora nos próximos dias, que é a parte final. Então, se você não viu, ainda assiste lá pra ver o final depois. Porque vocês vão entender por que o Anthem é uma merda, tá? A saga mostra a história do que aconteceu com o desenvolvimento do Anthem. E o que acontece? Mano... Dragon Age é a próxima. Dragon Age é a próxima vítima da Bioware, né? E, tipo, mano, os caras vão lá, os caras cagam no desenvolvimento. Aí, na hora de atualizar o jogo, tentar fazer o jogo ser jogável, pra tentar salvar as 20 pessoas que ainda jogam essa merda, eles vão lá e fazem isso, mano. Tipo, ó... A gente vai no site do Anthem e vê nos atos, né? Que eles falam que vai ter atualizações, novos conteúdos chegando no jogo. A gente vê aqui, ó... O... O cataclisma, né? Que eles estão fazendo o teasing desde o começo, vai chegar só em maio. O ato 2 não tem nem data. O ato 3 tem nem data. Ou seja, a gente não sabe quando vai vir nada. A única coisa que a gente tem data mesmo fora isso, é a atualização de abril, que eles prometeram um monte de coisa pra esse mês, só que até agora a gente não tem quase nada, de absolutamente nenhuma informação de nada, saca? O haterzinho, vamos esperar, porque não chegou no dia 31 ainda. Ai, é verdade. O mês tem 30 dias, mas mano, fala sério, a gente já tá no dia 20, basicamente. Dois terços já do mês, tá aliado, e nada. E nada, velho. Tipo, ó, eles prometeram um sistema de mastery, domínio, sabe? Dominar atipabilidades. Nada. Novos itens. Nada. Cortex bloqueado, evento de modo livre, novo evento de modo livre, nova fortaleza, Mas pra que novos itens, cara? É só dar um Ctrl-C, Ctrl-V, todas as armas são iguais. Eles já prometeram guildas, também não teve nada, leaderboards, que são placares de líderes, também não tem nada. Na Epic Games não vai ter. Novas missões lendárias, também não tem nada. Então tipo, mano, os caras tão prometendo um monte de coisa pra esse mês, a gente já tá no dia 20, e nada. E os caras ainda foram lá e ardearam a live stream, a gente falar informações em uma semana. Imagina pra lançar esse conteúdo. Então assim, meu palpite... Que tal escrever, tá ligado, num texto? E botar um patch note pra nós? Era só lançar um patch note, mas não, a gente precisa fazer uma live stream e... Mano, sério, isso daqui é uma piada. A gente precisa fazer uma live stream pra mostrar pra vocês várias skins aqui que não estão no jogo. Mano, eu já tô soltando várias, né? Fala real, galera. Fala real. Hoje eu tô calibrado aqui nas piadas. Tá calibrado, não entra, mano. Ah, mano, não tem o que fazer, saca. Tipo, não tem o que falar. Eu não preciso falar, mano... O Anthem não pode ser atualizado porque cortaram a net da Bioware. Ponto, acaba por aqui, mano. A galera vai entrar no vídeo assim... Não, o Lion vai tá puto. Não, a gente vai tá aqui rindo dessa... Eu tô rindo. Eu tô rindo. Eu não sei se eu rio mais do Anthem, da Bioware, ou dos fanboys que tentam defender essa merda e conseguem, tipo, 200 mil por vídeo. Eu não sei o que é pior, mano. É um mais ridículo que o outro, saca? Prepara, gente. Prepara que no Game Awards desse ano vai ter canal botando no título. Anthem, será o game do ano? Mano, esse é o roadmap de 10 anos, né? 10 anos de conteúdo. Os caras não conseguem lançar nenhuma atualização porque eles ficam sem internet e precisam fazer uma live. imagina daqui a 10 anos, White. Na moral, mano... Será que eles vão convidar a galera da DICE pra ela ajudar um pouquinho também? Ah, não. A DICE não dá atenção pra Bioware. Só dá pra FIIs. Ai, mano. Ah, mano. Não tenho o que dizer. Na moral, não tenho... Eu não sei nem como proceder, saca? Tipo, isso aqui é uma... A Bioware não pagou micro transação pra usar a internet. Eles precisam da DLC, da EA de internet pra poder fazer a live. Ai, caramba. Ah, mano. Sério. Eu não entendo qual é a galera da Bioware que, tipo, eles não lançam atualização, as informações da atualização em um blog, em um vídeo. Qualquer merda, mano. A gente tá em 2019. Os caras têm um 3G tão bom que se eles quisessem, eles abriam a merda do Facebook, faziam a live pelo Facebook com 3G, 4G, 5G deles e ia ficar lindo no iPhone deles, mas não. Até o Bolsonaro faz, velho. Até a porra do Bolsonaro faz no Brasil, que tem internet de merda, e os caras lá, em Austin, não conseguem fazer. Então, mano, só mostra o quão ridículo é o nível de administração da Bioware e mais uma figurinha, né, pro livro de coleção do Anthem, velho. Agora, as 10 pessoas que continuam jogando o jogo vão continuar aí, né, esperando até o dia 23. Já tem relatos de que, tipo, quase 50% das pessoas já abandonaram o jogo baseado em pesquisas que foram feitas. Só ontem saíram mil pessoas do Reddit do Anthem. O Discord do Anthem tá abandonado, ninguém mais entra lá. Então, tipo, cara, esse é o brilhante futuro de Anthem, tá? Pras pessoas que estão acompanhando o jogo, que estão jogando seriamente, ou pras pessoas que, né, fazem conteúdo de Anthem, o futuro é brilhante pra vocês. Eu dou muita boa sorte pra vocês, porque, olha, o futuro promete demais, velho. O jogo tá incrível, velho. Tá de parabéns, mano. Tá de parabéns. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse corte de net lá da Bioware? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater, bora rir, né, do Anthem junto. Deixa a sua opinião nos comentários e bora falar disso. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, incluindo a parte 3 da saga Anthem, que vai ser o episódio final, beleza? A gente vai estar lançando nos próximos dias. Enfim, galera, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Quem falou que vocês foi o Lion White. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.